Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal e a dica de hoje foi um prepô nutritivo que eu fiz, gente, maravilhoso Olha esse cabelo, brilhoso, você vê aí que ele tá bem soltinho, macio, hidratado Que você vai aplicar antes do shampoo, gente, olha que maravilha, olha esse cabelo E eu vou ensinar vocês todo o passo a passo Se você quer aprender, fica aqui comigo, assiste esse vídeo até o final, tá bom? E vem comigo! Olá, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazerem um prepô nutritivo Eu já até preparei esse pote aqui, de preferência que seja um pote com tampa, tá? Pode ser de vidro, pode ser de plástico, mas tem que ter tampa Disso aqui, tá? Eu vou estar utilizando pra fazer esse prepô hoje Vou precisar de uma máscara, você pode usar da sua preferência Tá? Você pode usar da Scala, da Novex Tem aquela uma outra muito famosinha que agora me fugiu da cabeça e que o povo usa muito pra fazer prepô Glicerina, eu vou estar utilizando uma tampinha de glicerina Vou estar utilizando também óleo de abacate e óleo de girassol Mas você pode estar substituindo, se caso você não tiver esses dois óleos em casa Ou não quiser comprar, você pode estar substituindo pelo óleo de rícino E pelo azeite de oliva extra virgem, tá? A gente tem que ser o extra virgem Então vamos preparar Você vai colocar a quantidade de máscara, tá? Que você preferir Eu coloquei essa quantidade aqui Coloquei quase o vidro todo Vou colocar, vou acrescentar Uma tampinha, no caso de glicerina O óleo de girassol Colocar um pouquinho abaixo de uma tampa, tá? Não vou colocar uma tampa cheia, não O óleo de abacate também é a mesma coisa Agora eu vou misturar tudo Muito bem misturado Tá pronto, ó Misturei bem, ó De preferência, se o pote fosse comprido Você faz uma vasilha primeiro pra misturar bem Depois você coloca aqui Eu até peguei ali uma Uma concha minha E com o cabo eu misturei bem, né? Pra eu pegar até lá no fundo Pra ficar todo bem misturadinho, né? Pros olhos ficarem toda a máscara Então tá pronto aqui meu prepô nutritivo E é só tampar E você pode aplicar no seu cabelo Até três vezes na semana Três vezes na semana Quando você lavar o seu cabelo Antes de lavar Você pode intercalar Na primeira lavagem Você aplica o prepô Aí na segunda lavagem Você não aplica Aí na terceira lavagem Você vai e aplica o prepô O prepô você vai utilizar Antes do shampoo Se você aplicar o shampoo Você vai utilizar o prepô Vai passar no seu cabelo Do comprimento às pontas Tá? E vai deixar agir no seu cabelo Por dez minutinhos, vinte Dependendo aí do seu tempo, tá? Aí você deixa agindo ali no seu cabelo Depois você lava E passa o seu shampoo Você vai sentir a diferença Quando você começar a utilizar Essa técnica, tá? Porque o shampoo Ele agride muito as fibras A fibra do cabelo, né? Por causa Então vai ajudar bastante Você vai sentir a diferença Nas pontas do seu cabelo, tá? Então Essa é a diquinha de hoje Esse prepô Maravilhoso Que hoje mesmo Eu já vou estar utilizando E Essa é a diquinha Que eu queria estar trazendo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever Aqui no canal Se você não é inscrito Apertar no sininho Pro YouTube Tá te lembrando Que tem vídeo novo Toda semana Já deixa aquele like Pra tá ajudando aí Compartilhe nas suas redes sociais Via Facebook Instagram WhatsApp Compartilhe aí com todo mundo E Me segue lá Nas minhas redes sociais Que eu vou deixar aqui abaixo O link de todas as redes Tá bom? Então Até a próxima diquinha E fui E fui E fui